Fala galerinha, beleza? Tô de volta com mais um vídeo pra vocês aí Me desculpa mais uma vez aí, sempre que eu tô repetindo isso né Vocês já devem estar cansados, mas é verdade Tô com muito serviço, muita correria E não tô tendo tempo de editar nem de fazer às vezes muitos vídeos assim pra vocês né Mas assim na medida do possível eu vou fazendo, vou editando e vou soltando no canal, beleza? Eu também peguei uma infecção de garganta forte aí Que até agora ainda tô meio rouco Então tipo pra gravar vídeo né Ainda mais eu que falo, que explico as coisas né Aí não dá né, como que eu vou fazer? Mas enfim Tamo aí com um videozinho agora bacana pra voltar aí E pelo título vocês já viram né Mas então, muita gente gosta de acompanhar viagens de Fusca ou qualquer outro carro antigo aí E hoje vai ser mais uma viagem aí que eu vou ter o prazer né E a oportunidade de fazer aí com a minha noiva Nicole Daqui a pouco eu vou buscar ela pra gente tá saindo né Agora são acho que umas sete e meia da noite E ela tá fazendo uma prova na faculdade Mas depois eu vou buscar e a gente já vai sair, beleza? Então vai ser uma viagem noturna aí A gente vai pra Bertioga de novo E eu quero filmar pra vocês aí pelo menos um trechinho assim da pista né A noite como que é Pra quem tem curiosidade né Pra quem tem vontade de fazer E da serra também A serra é muito da hora meu A noite assim Então vou tá mostrando pra vocês um pouquinho Espero que a bateria dure né E aí eu chegando lá eu recarrego Faço mais vídeos pra vocês Tô levando o drone também aqui Pra gente poder tentar fazer uma filmagem aérea né Tomara que eu não perca né Mas acho que não Porque esse drone aqui já é diferente né Aquela vez que eu perdi foi Um drone bem simplesinho Controlaro pelo celular lá Então ele perdi o sinal muito fácil né Enfim Tô aqui com a malas pronta né Já a gente vai ficar Hoje é sexta né A gente vai ficar tipo Amanhã o dia inteiro E voltar no domingo de manhã Só um bate e volta mesmo Porque os dias que eu tô de folga né No domingo eu já trabalho Então é isso Beleza? Então Aproveitando aqui antes da gente ir Eu queria passar umas dicas pra vocês Sobre o que levar né No carro O que você deve dar uma olhada Antes de sair pra um passeio longo Assim Beleza? Então vou passar pra vocês agora Então galerinha Como eu disse né Você tem que sempre fazer uma revisãozinha Básica É... no seu carro né Seja ele qual for Antes de fazer uma viagem qualquer aí né E... Pra você garantir uma segurança né Da viagem Não ter dor de cabeça né Durante o trajeto e tudo mais Bom O que eu fiz no Fusca né Meu Dei uma revisadinha básica ali Na... Na parte elétrica dele ali Tá tudo certo É... Reaperto de parafuso de roda Calibragem dos pneus É... Nível de óleo Dei uma completadinha Mas não tinha abaixado nada o nível né Então só dei uma... Uma completadinha básica ali Mas só por prevenção E ainda assim eu tô levando né O... O... Meio litro de óleo né A mais no porta-mala Tô levando minhas ferramentas Que vocês já viram aí quais são Ferramentas básicas né Chave de fenda Chave Philips Alicate É... Chave 13 né Se tiver um joguinho daqueles completo né Que vai da chave 6 até Chave 14 17 Assim é bom você ter né Porque nunca se sabe né O que que você vai precisar É... Leva também algumas pecinhas reservas né Por exemplo uma correia que pode estourar Do alternador Pode ser também que... É... Tem algum entupimentozinho No carburador Então sempre é bom você tá ali Com as ferramentas Pra poder retirar ele E... Pelo menos conseguir fazer uma limpeza rápida ali E voltar a funcionar Ahn... Verifique se as luzes né Do carro Principalmente se você for viajar à noite Tá tudo funcionando né Parte de seta Pisca alerta Farol alto Farol baixo É... Buzina É... Luz de placa As lanternas né Tudo certinho Verificou isso Tá tudo certinho Beleza É... Documentação né Se tiver tudo em dia Certinho também Não tem problema nenhum Se você parar em alguma blitz Alguma coisa do tipo Sua habilitação também tem que estar Toda certinha né Em dia É isso galera Coisinha básica né É... Só pra você poder garantir aí o mínimo de conforto né De segurança na sua viagem Sempre usar o cinto de segurança né Verifique se tá tudo ok com essa parte também É... Suspensão do carro também é sempre bom checar né Ver se tem alguma coisa balançando Alguma coisa solta assim Que você fala Putz Isso tá errado Então dá uma conferida também Porque essas coisas são muito importantes E muito mais importante é o freio Verifique antes Faça teste Ver se o freio tá bom Se não tá acontecendo nada Se não tá vazando fluido Se não tá... É... Acontecendo alguma coisa do tipo né E é isso De resto é só pôr gasolina Né Garanta aí uma gasolina aqui Você consiga ir e voltar pelo menos Ou então se você for Você consegue abastecer lá E depois voltar Então Eu acho que pra um Fusca aí Uns 80 reais aí Dá pra ir e voltar tranquilo Ainda dá pra rodar aqui Quando voltar Né Pelo menos na distância onde eu vou Que é uns 100km mais ou menos E... Meu É isso Beleza Então essas foram as dicas aí Que eu queria passar pra vocês né Espero que Que Eu não tenha esquecido assim De nada desses mais importantes Mas tudo que você fizer Pra prevenção E pra segurança É muito válido Beleza E é isso Daqui a pouco a gente volta aí Com as imagens já Do rolezinho Da gente indo Beleza Então é isso Valeu galera Forte abraço E até mais E aí Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui choveu lá, mas foi de busca também Aí choveu lá e tal, a gente montando a chuva Eu e ele, o meu irmão, a Thalissa, que é a esposa dele, é diferente Tô confuso, pra cá e baixar, aí a gente fica assim ó Pegando um trecho de pista assim, com uma serrinha também Então assim, tudo aquele freio, só nós, na princípio a gente olhava pra cá e a gente vinha olhar na frente de ninguém Mas meu Deus, se parar o carro aqui, é básico, ó É só apagar o porte, ó Gente, é um escuro E aí 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 Da hora, né? É. Daqui a pouco você vai ver alguém andando. De misericórdia. Será que custou isso, né? É. Você é louco mesmo. Obrigada. Olha a minha roupa que tem muito do mesmo. . . . O que é isso? O que é isso? Imagina, se queima! Tem gente que vem só com um! É? Põe a loterna lá fora do carro Vai Caiu a canela de pouquinho aí Graças a Deus Nossa, que arruininha, mano! O que é só você? Ele tocou, só tem ela Nossa! Parece que aqui tá cheio de matos É, é um todo de matos Vai entrar no mato, né? Quando eu estiver A sua casa Agora e bom E aí, galerinha Se liga só Na serra aqui Perdioga Agora são 11 horas da noite Né Moza? É Estamos quase chegando, né? Não muito ainda, mas estamos Tem um pouco ainda Um pouquinho Mas olha, tem uma acerraçãozinha legal aqui Ainda bem que não tá chovendo, né? Outra vez que a gente veio a gente pegou uma chuva aqui Agora olha, tá uma acerraçãozinha Daqui a pouco vai ficar embaçado pra enxergar aqui os carros da frente mesmo Então tem que tomar o máximo de cuidado possível Daqui a pouco não, né? É Tô com o farol aqui alto, aquele LED lá que eu instalei Mesmo assim ainda Parece que não tá saindo o suficiente Mas ainda tá de boa pra enxergar A gente vai chegar lá por volta de umas 11 e meia, quase meia-noite, né Moza? É Mas é muito gostoso, mano Uma viaginzinha assim A gente tava ouvindo um somzinho aqui, né? Vocês viram aí na outra parte do vídeo Agora começou a dar interferência aqui no rádio, né? Já tá no meio das árvores aqui Então a gente tem que ir agora só Curtindo aqui, prestando atenção, né? Também Uma lavadinha nos vidros aqui pra Desembaçado E aí O Minha Berrana Vamos ir, vamos ir Já vai mostrando aí um pouquinho pra vocês Tem muito que ver aqui, né? Mas Pra quem gosta De uma viagenzinha assim Seja de Fusca ou qualquer outro carro, né? Vai gostar desse vídeo aqui, ó Bem gostoso Você tem essa oportunidade de pegar sua noiva Pegar na sua família Um carrinho assim que você confia Curtir uma viagenzinha dessa Seja de dia, seja de noite, né? É Ah, bem legal Então fica aí mais um pouquinho aí Com o molezinho Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito Por conta do celular aqui Que tá bem no meio aqui do vidro, né? Pô, tem que puxar um pouquinho ali mais pra cá Puxar ali bem aqui nessa ponta Puxar ali bem aqui nessa ponta É as merda, né? Que os caras fazem, né? Uma passagem assim Arriscada Meu, os caras ficam passando na serra ali, né? Descendo Depois que acontecem as merda, né? Aí... Reclamam A ver... Tem duas minutos Tem duas minhas Um... Táindo Um Tsem É isso aí galerinha, chegamos Cheguinhamos Nossa, meu, chegamos aí Nossa, olha essa árvore aí Que alívio Cuidado aqui pra gente Vamos ver lá o Bob Choveu aqui ainda É, tá assim Olha os buraqueiros, galera, estão vendo aí Não sei se vocês estão conseguindo puxar Acho que não dá pra ver Mas, tá uma buraqueira da hora aqui Olha o Bob, maciozão Se liga Ó, a mão só Maciozinho Não bate nada Torzinho a pampa Acho que assim vai ficar escuro Acho que vai ser escuro Acho que vai ser escuro Acho que tem um muralzinho aqui A gente me deram também A gente me deram já Fica aqui Eu, né? Não mudou outra vez Nossa, isso é louco Parece que eu pedi uma linha Tem um muralzinho Acho legal, né? As casinhas da hora, né, galera? Acho que não conseguiu ver aqui Mas... Parece que não tem um muralzinho Aqui é bem legal Tá começando agora, né? Aqui na região É só comprar as terreninhas Construir, ó Tem bastante casinhas já Bastante ruazinhas Tem uma rua que vai pra cá Ó Já tem... Tá na frente outras ruas também Bem bacana Tô fome, hein? Agora vem um fome, hein? Sério? Nossa, eu tô encanturada Agora eu comi aquele lanche lá Agora eu não Agora eu tenho que trazer pra mim É, talvez Tô com sede, mano, na verdade Também Sede eu tô comi Tentar fazer um vídeo bem... Tentar Tentar Que isso? Tentar fazer um vídeo bem completinho pra vocês, né? Dessa viagem Gravei bastante coisinha Até quando ele foi do veeiro É, também foi tarde Mas... Você não quer completo? Mas eu vou tentar colocar bastante trecho, assim, da viagem, né? Então... Então mesmo que ficar longo o vídeo Ou então se tiver que dividir em duas partes, sei lá... Aí eu ponho pra vocês aí, beleza? Da outra vez que a gente veio, a gente gravou um pouquinho E a posição da câmera também não ajudou muito, né? Mas vocês não conseguiram nem ver a pista direito e tal Então vamos ver se agora fica melhorzinho com esse suporte aqui no meio E a bateria da câmera não aguentou, tá? Tá fumando ainda É que a gente não filmou o caminho todo, né? Tipo... É uma buraqueirinha aqui... Não dá nada, hein? Por isso que arrumou mais essas ruas aqui, que vai ficar legal Mas por enquanto... Ixi, até arrumar isso Parece infinito o negócio, não chega não É, parece que tá perto assim, tipo... É... É perto, mas quando você tá assim, parece que não chega Tá zombado Ô, quando eu peguei a Eco, eu vim de lá aqui Ah... Motorista, velho Vou pegar o Bob aqui çam É o jip, então Vou progregar agora Tá tendo progregar Na lama Na lama Na mata Na mata não Na lama Nossa, tô ficando querido Ai... Nanrua Nossa, mas já tanto, real porque ainda não tava tão aguado assim É, amanhã já tá melhor, eu acho. Chuva é mais. Não sei que não tinha chovido aqui não. Eu também não. Deve ter chovido agora, aqui na cidade. É. Tá tão molhado assim. Foi do Dependence. Nossa Senhora. Você vai neftar porta, não é? Claro. Eu não sei. Vamos lá, você vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estou do outro lado, do outro lado. Eu estou vendo... Olha, quem é ele aí? Ah não, é o... É aquele negócio laranja, de postinha lá. Nossa, isso aqui era o Pedro. Olha os campos. Gordinho e manitando. É que eu vi como parecia que era só... Luz. E aí é o... Isso aí galerinha. Até mais então. Tchau. 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 Tchau.